E uma pílula extraordinária diretamente do Congresso de Psicologia Econômica e Economia Comportamental. Eu vou conversar agora com o Guilherme Lima, que é brasileiro. E conta aí o que você está fazendo aqui, Guilherme, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu venho aqui e vou apresentar amanhã a minha pesquisa de dissertação na London School of Economics sobre decisões e escolhas intertemporais para pequenos e médios empreendedores. Uma pesquisa que eu fiz com um público brasileiro, então tentando agregar um pouco de conhecimento brasileiro no corpo de conhecimento das ciências comportamentais. Que é o que a gente mais precisa no Brasil, sem dúvida. Conta pra gente qual foi o seu achado mais importante. O achado mais importante foi que o resultado experimental medido via uma pesquisa online previu o comportamento real das empresas em termos do consumo de produtos financeiros para financiamento de curto prazo. E qual que é esse comportamento, em poucas palavras? No caso, era o comportamento de buscar uma antecipação de recebíveis de cartão. Essa foi a métrica que foi usada. Então, quanto mais impaciente é o empreendedor, mais a sua empresa tende a recorrer a um produto de antecipação de cartões. Olha aí, pessoal, a dica fundamental. Pesquisa científica. Pense nisso se você tem seu próprio negócio. Obrigada, Guilherme. Obrigado, eu. Obrigado. 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 Obrigado.